Tá ruim o óculos, hein? Tá gostado, tá perto. Enquanto vou combater quem interromper no JT2, tô até 2003, 2004, CT, o pessoal falou que ele quer ficar ali, sim. Pra vocês, sim. Eu vou dar um exemplo pra ele, o Billy Jim, até o Michael Jackson, até o Amote do cantor. Esse óculos tá muito ruim.